Regressar aos Jogos é um sentimento que eu estou a digerir ainda, né? Mas acredito que poderia fazer melhor do que nos Jogos passados e estou muito contente pela vitória de hoje e pelo percurso que eu tenho feito. O objetivo era sempre colocar o barco à frente e automaticamente, quando eu coloquei o barco à frente, eu vim fazendo, ou seja, praticamente remando a mesma velocidade que ele. Tendo um barco à frente, eu sabia que estava sempre em vantagem e mantive o barco por aí. E ao passar desses anos, né, de uns Jogos para o outro, eu criei uma maturidade, ou seja, eu comecei a gerir melhor as provas, comecei a perceber mais o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha a fazer. E antigamente era quase muito a cegas, né? Era mais do coração. Agora já vem com um pouco mais de experiência e acredito nisso que eu vou fazer melhor resultado nos Jogos. Os pontos altos desta época era esta seletiva, conseguimos, cumprimos, agora já o primeiro objetivo. Temos mais duas provas agora de passagem, como disse, é o Campeonato do Mundo, primeiro daqui a três semanas e cerca de um mês depois o Campeonato da Europa, em que vamos aproveitar para competir, para ganhar a experiência, mas não vamos fazer um pico de forma apurado, porque senão serão muitos momentos altos durante a época. Vamos deixar o próximo momento só para o Jogos em que aí vamos tentar estar à máxima força, mas sem deixar de aproveitar estes dois próximos campeonatos que vamos ter, que serão na Hungria. No que diz respeito à participação paralímpica, o ano passado o Campeonato do Mundo foi o apuramento paralímpico, onde Portugal alcançou duas cotas de participação, na categoria VL2 e no KPL1, conquistadas pelo Norberto Mourão e pelo Alex Santos. O que diz as nossas regras, as regras da Federação, que são ao fim e ao cabo também extensivas a outros países, é que a cota é do país, não é do atleta, e hoje o que se passou aqui foi a seletiva interna para definir quem são os atletas, ou quem foram os atletas que vão representar Portugal nos Jogos Paralímpicos. O que se vem a confirmar que os atletas que conquistaram a cota são aqueles que vão participar, no caso o Norberto Mourão e também o Alex Santos. A nossa modalidade, seja na canoagem como na para-canoagem, tem sempre uma fasquia muito elevada no que diz respeito à participação olímpica e também paralímpica, uma vez que fomos das poucas modalidades a par do atletismo, conquistámos medalhas em ambos os eventos, e será de esperar que sejamos mais uma vez candidatos às medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris.